Cinco, cinco, oi família, tudo bem? Vídeo de hoje, segundo episódio de Yandere Zimuleiro Só que dessa vez, mano, a gente vai tentar realmente jogar sério o jogo, mano Porque no primeiro episódio eu só tentei conhecer as coisas novas, tá ligado? Só que agora que a gente já conheceu, a gente precisa ir direto aos objetivos Duas da manhã eu não consigo falar muito bem, foi mal E quais são os objetivos? Basicamente, eliminar as garotas que se aproximam do senpai, as rivais Só isso, mano Você pode incentivá-las a ficar com outra pessoa, danificar suas reputações Ou principalmente matar o óculos É isso que a gente vai fazer, mano Vambora Já estou aqui, Yandere-chan Vamos pra escola Vamos tentar entender a história do jogo Tudo bem, vai estar tudo em inglês Eu vou fazer um esforço, mano, pra tentar traduzir pra vocês que não sabem Os que sabem, tenta ler Garrafa do gostei, galera Quando eu põe no olho, é like na certa, mano Fui infantil agora Filha, onde você vai? Pode não soprar o lugar do seu pai Que isso, mano? Parece que os caras estão na BGS Olha isso, cada um com uma fantasia, com cosplay Ó, eles já estão conversando aqui, ó Só esqueça isso, ok? Vamos se encontrar lá em cima, mano Para de ser difícil Só vá lá Não me deixe esperando Ok, eu estarei lá Ok, ela está marcando um encontro com ele lá em cima, mano Lá na parte de cima da escola Na hora do almoço Então agora são sete da manhã Lá pelo meio-dia Eu acredito que eles já estejam lá Mano, o Dixon está foda hoje, mano Aí ela vem falar com a amiga dela, mano Vamos ver Osana, o que você acha? Não entendi Eu me sinto tão mal por causa disso Mas eu não tenho outra escolha Toda hora eu acho que ele vai me rejeitar Isso me deixa tão chateada O que eu deveria fazer nessas horas? Não se preocupe com isso, Osana Tudo vai dar certo no final Eu espero que sim Mano, é muito difícil ir traduzindo rápido Elas falam muito rápido E eu não sou nada bom no inglês Mas basicamente é aquela insegurança de adolescente Tipo, ai, será que ele vai gostar de mim? Eu não sei Ai, eu nem tenho tanto peito Eu precisava ter um peito gigante Mas não, mano Eu não preciso ter um peito gigante Bom, então vamos lá Sete da manhã agora Então vamos, tipo Sei lá, fazendo qualquer coisa aqui Acho que eu estou na escola Talvez seja interessante estudar, mano Aqui, eu sou a primeira? Tá bom, mano Go to class, beleza Eu posso focar em alguma Biologia, química, línguas, educação física e psicologia Eu acho que psicologia é bom Botei três pontos E vou colocar duas Educação física Por que psicologia? Porque eu preciso, ó Engambelar, mano Meu sem pai Educação física Pra poder, tipo Matar pessoas E carregar o corpo, assim Beleza Uma da tarde Ok, Osana É a hora Você pode fazer isso Osana, não sou eu É a Ruivinha lá Então bora Não sei se eu já mato ela agora Ou, tipo Dou um pouco mais de tempo Tá ligado? Ali ele, ali, mano Ai, meu sem pai Ai, meu peito fica até duro Olha aqui quanto que ele tá duro Aperta, atenta Chega Cadê ela? Osana Tá tudo tranquilo Ela vem aqui, então Levar uma comida Pro sem pai, mano Se eu não me engano é isso Lá vem Tirar uma fotinha, mano Que isso? Que isso? Que porra é essa, velho? Oxi, não tô entendendo nada, mano Os cara colocou uma mina Do Final Fantasy aqui Selfie mode Eu vendo Eu secorna Adoro secorna Ah, estou aqui Igual você me chamou O que que é isso? Isso é comida, estúpido Você fez comida? Não acho que é uma ideia horrível Eu só fiz pra você Ah, legal Muito obrigado Vamos espiar Espioriu? O cara boa que come Nossa, ela tá bem legal, hein, mano Uau, isso é delicioso Sério? Você gostou, sem pai? O que é aquela outra espiando ali, mano? Não sei, velho Você poderia ser agradecido Mas quer dizer, você pode comer minha comida todo dia O quê? Eu não disse nada, idiota Mano, ela fica dando patada no sem pai Mano, olha a cara dela Puta, essa mina se acha, velho Eu não sei se esse cara deveria estar com ela Parece ser besta, sem pai Você parece tomar um tapa na cara pra prender Mas os dois vão ficar comendo aí? Nojo Eu tenho nojo de vocês, mano Sabe? Eu tenho nojo Olha lá, galera Vou postar no meu Facebook Olha aqui, ó Eu sou uma trouxa pra ele Eu sou uma vaca A outra fica xingando ele E ele fica dando moral pra ela Olha aqui, ó Essa daqui é uma camela Ele não me quer E eu faço tudo por ele Compro várias calcinhas pensando nele Acho que agora já não tem mais nada pra fazer Só estudar, vai Aqui é o quê? Eita Flow podcast aqui Olha o flow podcast Que hora será que o Monark e o Igor chegam, mano? Puta, olha Nem tá com cheiro de fumaça Que estranho esse lugar, mano Tá muito estranho, velho Muito estranho Igor, Monark Volta, mano Não tá cheirando fumaça aqui Ok, na hora que estiver começando o flow Eu venho pra matar eles Só pra fazer conteúdo pro Cortes lá Eu preciso de arma, né? Só que eu tava vendo que eu não posso ficar com umas armas muito sanguinárias Tipo faca, tá ligado? Tem que ser um bagulho que eu mato sem sair sangue Aqueles tacos de baseball que eu boto aqui, ó Enforco a pessoa E ela morre O que que é power strip? Eu vou ficar com ele na mão, mano Qualquer coisa, eu enforco alguém Ah, o que que é isso? Ó, aprenda novo tópico Fotografia Que lindo, mano Se minha escola tivesse tudo isso Eu ia ficar na escola, tipo, integralmente, assim, mano O dia inteiro De verdade, mano Tem tudo aqui nessa, mano Tem, tipo, aula de fotografia Aula de artes marciais Aula de axé, zumba Aula de rebolejão Aula de passinho do romano Aula de tudo, mano Nossa, velho Eita, o que é isso? Ah, olha que da hora O T, ele mostra, tipo Pra onde eu tenho que ir Tipo, onde que tá meu objetivo Pera, cadê? Aqui É isso Beleza, pelo menos ele me mostra Onde que eu tenho que ir Vamos para, dessa vez, mais Educação física E dois de psicologia Bora O que que é isso? Sneak panty short Tirar foto da calcinha das mina Vamos tirar uma foto da calcinha dessa mina Mas é muito errado, tá? É o Jojo Não, não, não tenho nenhuma responsabilidade Sobre o que esse jogo vai ensinar pra gente, mano Eita, excelente Agora eu tenho uma foto da Sakura Caralho, logo da mina mais importante do anime, mano Você ganhou 5 infopoints O que que eu faço com foto de calcinha, mano? Que doentio Olha essa aqui, ó Mais uma foto de calcinha Ai, a mina viu Excelente Agora eu tenho mais uma foto Só que da Pipioso E eu ganhei 5 infopoints Essa mina viu, tirando foto Caralho, a mina viu, tirando foto E não fez nada Ô, mano Eu me sinto muito mal fazendo isso Isso é muito errado, mano Acho que nem no jogo é legal fazer isso, não Não façam É péssimo Isso é horrível E tomara que ela se foda muito Essa mina, mano Enfim, pra onde eu vou? Olha, é o coreaninho do carrossel Não façam Eu só tô fazendo porque eu tenho que ganhar ponto, mano Apesar de eu nem saber Pra que vai servir os pontos, mano Deixa eu ver se aqui aparece, tipo A calcinha Não, aqui só aparece as vezes Que eu fui trouxa por ele E ele não consegue nem colocar a roupa direito, mano Fica no meio da canela dele Por que que eu gosto desse cara, mano? Ok, beleza Então é isso, né, mano? Vamos passar o tempo Até as 5h29 Que é o horário que acaba a aula Uma hora depois Olha lá Beleza É isso Vamos ver cadê ela Osana Osana nas alturas Osana nas alturas Eu sou católico Então sei cantar Pronto? Já gritei Olha lá Para, para, para Parou Ali os dois, ó Será que os dois não vão conversar, mano? Não Eu não esperei tudo isso pra nada Eles simplesmente vão embora E é isso Não tô acreditando nisso, mano Ou eles já conversaram em outro lugar E eu não vi, velho Ok, eles nem conversaram, mano Vamos pra terça-feira, vai? Quando eu tava tentando trocar a calcinha Eles falaram que eu poderia comprar uma outra Se eu fosse pra cidade à noite E é isso que a gente vai fazer agora, mano Ir pra cidade à noite Comprar uma calcinha nova Pra ver se a gente consegue Ter uma calcinha nova Só Eu não sei o que eu faria, mano Tendo uma calcinha O que é isso? Aqui que vende droga? Não quero droga Eu fiz pro herd Caralho, velho Aqui! Langerie Graças a Deus Putz! Eu não posso comprar uma calcinha nova Putz, foi mal, Flamengo Deixa eu dormir E ir pra escola amanhã Porque eu tenho coisas pra resolver lá No dia seguinte Tuesday Dia 9 ali, sexta-feira, deadline Se eu não fizer nada, mano Pra impedir que eles se declarem um pro outro É na sexta-feira que isso vai acontecer E eu vou perder meu sem pai E não é isso que a gente quer, né? Vai eles! Ó, esse é um livro muito especial A minha irmã me deu Como que ele chama? E é sobre o quê? Ah, é muito interessante Mas você tem que prometer Que vai cuidar muito Sério? Você vai me dar? Eu quero dizer É claro que eu vou cuidar É óbvio Leia Me devolva no final da aula Ok, eu vou Ai, dê um livrinho pra ela Eu vou tirar foto exata desse momento Só pra eu chegar em casa E vomitar depois, mano Olha Vai fazer o quê com esse livro? Você nem sabe ler, menina Vamos ver o que ela vai falar Pra amiga dela agora Ai, amiga Eu ganhei um livro Mas eu sou péssima pra leitura Ele me deu um livro É o presente da irmã dele Ah, sério? E você vai ler isso? Espera até a hora do almoço Eu vou ler na fonte No mesmo lugar onde eu gasto a maioria do tempo Isso vai me fazer bem Você é romântica Só tome cuidado com isso É um presente da irmã dele É provavelmente importante pra ele Cuida bem dele, hein? Ok Eu vou cuidar com muito carinho Beleza, mano Então na hora do almoço Ela vai estar lá na fonte Com esse livro E é isso que a gente vai ver lá Bora estudar Aumentar isso Psicologia E bora Então toda primeira aula Eu tenho com essa mina, né, mano? Enfim, ela vai estar lá na fonte, né? O negócio é a gente ir lá E depois eu boto pra acelerar o tempo E a gente fica esperando ela Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Essa é a fonte Claro, mano Só tirar uma foto Pra eu vomitar depois de novo Tá Elas estão aqui Tudo tranquilo Ah, só um pouco de alongamento Ela deixou o livro ali, hein? Só tirar foto pra mandar pro senpai Pra falar, ó, onde ela deixou o seu livro Não tá cuidando Livro que era da sua irmã, hein, senpai Não come ela, hein, mano? Desculpa-se Pareceu meio machista Foi mal Mas, ó, ela deixou o livro Nossa, vou tirar outra foto aqui, mano Mano, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esse livro lá? Posso, posso jogar esse livro lá! Tira foto pra mandar pro senpai Boa Salva E agora, mano? Que ela tá sem livro O que eu faço? Aliás, o que ela faz, né? É isso que eu quero saber, mano Aqui, ó Dá pra ver tudo O livro ali E ela descuidada Ah, família Não Ah, não, livro O seu pai vai me matar Ele vai ficar muito triste Ah, ela ficou muito chateada, velho Yes Yes Chupa Oh, meninas Tudo bem? Vocês estão comendo aí? Tô indo pra sala, tá? Tenha um bom dia Pronto, fingi que eu sou amiga delas Então, de novo Educação física Psicologia Sei lá É o que eu vou precisar, mano Enfim Tá aí ela No celular muito triste Mano Ô, amiga Por que que você tá assim? Espero que agora, dessa vez Eles se reúnam aqui, mano Pra conversar Eu vou ficar aqui Bem quieta Vou puxar meu celular E vou de past time Até 5h32 Bora Duas horas depois E dá lá ela, ó Chateadaça Dessa vez ela não vai embora Ela vai ficar esperando o cara mesmo Deixa eu dar só uma espiada aqui, mano Olha Parece aquelas thumb, mano De youtuber que finge Que fez uma trollagem Depois eles faziam a thumb exatamente assim, mano Tipo Espirei pra ver se Ana Moscone Não tá beijando meu irmão Um exemplo Um exemplo só Cadê ele? Ó ele Ó ele Ó ele Ó ele Vai dar merda Se ele bater nela Eu vou defender Porque eu sou feminista É agora Oi, Osana Então, o que que você acha do livro? Se, se, pai Eu Me desculpa O livro Eu Que, que que aconteceu? Como isso aconteceu? Eu não sei Me desculpa Eu te vejo amanhã, Osana Adeus Se, pai, espera E eu aqui, ó E ninguém me viu Osana Prazer te ver de novo Até amanhã, tá? Tá meio chateada, amiga O que que aconteceu? Enfim Vou pra casa dormir Até amanhã